O que é isso? 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 que se chamava nessa época e sempre horneado, sempre me han usado a fazer os postres, porque o mesmo que estudiado e tudo e pouco a pouco, bom, eu tinha e não vendia, senão simplesmente regalava, não dizia, eu tenho tantos, vengan e então pouco a pouco me disseram, por que não vendes? e se foram passando a voz familiares, amigos, depois um bom dia me decidí a fazer uma página de Facebook, a criei em uma tarde, me fui a uma reunião que tinha, entre as seis da tarde, quando regressi às 12h, tinha como cien seguidores, eu quase me emociono, porque eu acho que em quatro horas havia tido cien seguidores, e puse um e-mail, meu e-mail personal, e tinha como veinte e-mails que me haviam chegado, então isso para mim foi como que super, super rápido, e daí pouco a pouco, bom, se foi fazendo, tu sabes que o das redes sociais é como uma bola de nieve, comecei com cupcakes e cakes, depois fomos adicionando outros produtos que eram, por exemplo, os cake pops, e agora estou com o das tortas também, todo o rubro da reposteria, na realidade, o que me diferencia da competência que já saiu bastante, há muitas empreendedoras que estão fazendo cupcakes, me parece regio, porque a competência te faz que sempre estes buscando newas coisas, mais modelos, darei um adicionamento ao produto final, por exemplo, agora não há cupcake que não faça se não tem um wrapper, que são esses pequenos, os envoltorios dos mesmos cupcakes, então isso dá um valor adicionado ao meu produto. Comenta um pouco sobre os diseños, em que te inspiras, que é o primeiro que se te ocorre para criar? Bom, em quanto aos sabores, me gosto de estar muito pendente de o que são temporadas, se tem frutas na temporada, por exemplo, agora já se vem na campanha de Halloween, usar produtos, por exemplo, não sei, típicos de Halloween, que são a calabaza, e em quanto a diseños, bloguei um monte, me encanta seguir blogs de cupcakes, e daí também te vem a inspiración. Qual é o público objetivo de tua empresa e como se o has capturado ao longo dos anos? Bom, a minha presença nas redes sociais foi um ponto fundamental no que é meu público objetivo, no? Em um começo eram basicamente adolescentes, que tu sabes que paran metidas nas redes sociais, e por esse meio foi que eu consegui captar um monte de seguidores. Depois, agora me estou abocando a o que são bodas e eventos, então, novias, novos, pessoas que têm cumpleaños, aniversários, esse tipo de eventos, é algo que agora nos estamos dedicando mais, de lleno. Que tipo de publicidade faces? Estás invirtindo em alguma espécie de revista especializada? Sim, estamos presentes em três revistas do rubro de bodas, em uma revista que é do rubro de quinceañeras, e, bom, nas redes sociais, no? Qual crees que foi o teu forte para poder destacar entre a competência, além de tu diseño? Bom, a publicidade e estar presente, eu acho que basicamente nas redes sociais, no? Isso é o que... e o contacto directo que te dá estar em esse tipo de... Bom, em Facebook, em Twitter, estar em os blogs, esse contacto quase inmediato que podes ter com o público, é o que me ajudou um monte. Quales han sido tus maiores dificuldades? Bom, é... Llegar ao ponto de equilíbrio em que são meus costos, no? Por exemplo, ao começo inverti muito em publicidade e não chegava a cubrir o que era... o que entraba, verdade? Então, essa publicidade... Tu sabes que a publicidade é... Tinha que ser... Se liga por meses, meses, meses... Não podes publicar uma vez e deixar... Porque isso não tem efecto. Então, chegar a esse ponto agora em que posso publicar todos os meses em revistas e que me cubra o que estou... Os capes que estou vendo, foi um pouco difícil ligar. Também com o dos créditos, no? Eu os créditos que tenho sacado, foi o meu nome, não da empresa. Porque geralmente me pede dois anos de ter constituído uma empresa. Então, os créditos que eu tenho são personales. Ou seja, são a meu nome porque eu tenho tarjetas de crédito, tenho uma história creditícia como pessoa, natural, mas não como uma pessoa com negocio. Então, essa parte dos empreendedores... Ou as facilidades que pode dar o sector banca aos empreendedores, parece que é um pouco... Um pouco difícil chegar a isso, não? Que necessitas para o equipamento da sua cozinha para preparar os cupcakes? E onde conseguem os seus proveedores? Mira, basicamente, harina, ovos, leite, mantequilla... Esos são os insumos básicos, não? E, bom, depois, uma batidora, um horno. Eu comecei com o horno da minha casa. Batidora, a que tinha de mão, pouco a pouco, me ajudam fazendo alguns implementos. Mis distribuidores, por exemplo, agora... Antes eu ia comprar. Agora, felizmente, eu tive a sorte de conseguir uns bons proveedores. E agora estou trabalhando com eles, me traem diretamente da mercadoria, a casa, não? Qual são os passos para elaborar um cup? Comenta. É o mesmo que fazer uma torta, mas em uma porção pequena. Então, você pode usar qualquer receita de torta que você quiser, ou que seja a sua favorita. E depois, depois, se colocam em pirotines. E em umas planchas, que são especiales para colocar os pirotines. Isso se hornea, e depois de que estem frios, se colocam o que é o que é o frosting. Pode ser o frosting ou pode ser, em este caso, fondant, que é uma massa que é mais plana. Que se usa mais para... Por exemplo, eu uso mais para o que são os cupcakes de matrimônio, de recuerdos. Que presentações têm os produtos? Bom, temos várias presentações. Minha apresentação, a básica, é a de seis unidades, a que saem mais. Depois temos presentações individuales que sirvem como souvenirs, como recuerdos. E nesse tipo de presentações temos vários envases individuales que podemos oferecer ao público. Os clientes te pedem alguma vez que pongas um local? Como estão fazendo com o tema do seu estabelecimento? Estou vendo isso, porque estou buscando locales agora. Felizmente estamos avançados com o que é a busca de local. Mas o tema de licenças e todo esse tipo de coisas é um pouco dificultoso. Mas estou vendo de mudar para um local para poder atender ao público direitamente. Que projetos tens para o futuro? Agora estou vendo o que é... Estou complementando mais que nada o tema de cozinha, de reposteria, com a carreira que estudiei, com a administração hotelera. Estou vendo fazer uma empresa de eventos. Poco a pouco estou atendendo o meu terceiro evento. Não só como cupcakes. Por exemplo, matrimônios que só dou os cupcakes, a torre de cupcakes e os recuerdos. Sino mais bem organizar toda a boda. Os invito a todos a mas.p, um portal para novos empresários. E também os invito a minha página web www.quequerelacupcakes.com O que é que eu vou fazer? Obrigado.